Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio que dá pra estreia Quero agradecer a todos de verdade, de coração, por vocês assistirem a pré-estreia Vocês gostaram demais, eu tô vendo aí pela recompensa de vocês Quero agradecer também pelo último episódio que saiu aí pelo PKDXD É um jogo muito divertido, se vocês quiserem também jogar lá no canal de vocês ou qualquer coisa Vou deixar o link aqui pra vocês abaixarem E se vocês gostam de conteúdos exclusivos como este, comenta aqui embaixo que você dá ideia de vídeos, mano Tô sem ideia, tô sem opção de jogo Essa é a segunda temporada, teve a primeira temporada que foi em 2019 Estou renovando aí, porque atualizou, né, o Call of Duty Tô trazendo pra vocês uma nova atualização Então por isso, tô trazendo pra vocês o Call of Duty Mobile Segunda temporada, mano, que vai vir com tudo Só oito episódios dessa saga Então toda vez que tem oito episódios, o último episódio vem coisa nova E você sabe que quando vem coisa nova, vem pra coisa muito bem Bom, é isso rapaziada Se você gosta de conteúdo exclusivo, comenta aqui embaixo E vem com o jogo Partiu Partiu, partiu, partiu Deixa eu ver o que tá gravando Porque aquela Tinha gravado uma vez, só que deu ruim Não gravou E é isso Se você ver com a minha mensagem aleatória que aparece no meu aparelho eletrônico Desconsidere, tá bom? Desconsidere Vou ficar no jogo Em 3, 2, 1 Bora ligar mais um episódio incrível Comenta aqui embaixo o que você tá achando Esse aqui é a primeira, a primeira estreia O primeiro jogo da primeira estreia Que eu joguei, que lancei aí Então é um basiquinho Um jogo divertido pra vocês Um jogo de entretenimento Básico E se vocês gostam de coisas novas Deixa aqui o like E vamos ver como que vai sair, beleza? Então é isso Meu, se você estiver ouvindo alguma voz de fundo Peço desculpa pra vocês, né? Por conta disso Mas se não sair, não tem problema Se você tem um desafio Super recomendado por todos vocês Se vocês verem alguma mensagem Que aparece aqui no meu aparelho eletrônico Peço por todos vocês Convidar um amigo Amigos seus Para vir aqui no canal Compartilha um vídeo com ele Pra ele se inscrever aqui nesse canal E fazer a parte de uma família Intensa Renovadora Top pra vocês, tá bom? Vamos se inscrever aqui nesse canal Porque tem trilha Não tá Top E isso Vamos curtir Vamos soltar as vibes E Let's go Lembrando que O canal vai passar Com as nossas Temporárias Aqui no canal Lá pra frente Então por enquanto A gente vai ser Um jogo Mais Acessível E depois vai mudando Ao decorrer Do tempo Não vai mudar Totalmente agora Porque você está Numa fase muito boa Do canal Que é o crescimento E quando Virar Acessível Acessível Vamos lá, vamos lá. 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 Nosso gold foi derrubado. Nosso gold foi derrubado. Nosso gold foi derrubado. O inimigo foi derrubado nosso gold. Nosso gold foi derrubado. Nosso gold foi derrubado. É difícil. O inimigo foi derrubado. Vamos ver o que é que nós vamos derrubar. O inimigo foi derrubado. O inimigo foi derrubado. O inimigo foi derrubado. O inimigo foi derrubado nosso gold. Os hostiles foram derrubados sua arma de centri. O inimigo foi derrubado. 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 O que é isso? 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 O lanche aoooo O que é isso? O que é isso? O cãoye tá pauca! O quão tem o fã e a ? O que é isso? Estranho, Mag! O que é isso? 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 é isso? O brilho foi desciado, o brilho foi returned. O brilho foi capturado, temos o brilho de brilho. E foi o peito de salão. A gente pode ter que se derrotar. O que foi isso, rapaz? Espero que tenha gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, vim com Deus, até daqui a pouco, até 11 horas da manhã, viu? É nóis, agora de todos vocês, hein?